We gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me Ô mulher, você é linda, és a linda das mais lindas, igual a você não tem, és a flor que solta o cheiro Ai meu Deus, aí você já tem a voz péssima, já começa assim, né? É porque eu sou linda, essa música é minha Oi minhas aboleitinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de resenha, a resenha de hoje vai ser com esse creme daqui Da Nasca Origem, o incrível, deixa eu mostrar pra vocês Nunca finalizei o meu cabelo com nenhum produto dessa marca, então vai ser uma experiência nova aqui junto com vocês, tá? E eu comprei ele, foi por R$10,99, tá lá no centro, aqui vem dizendo que ele é o pote que tudo pode Dois em um, creme pra pentear e creme de hidratação, específico para cabelos cacheados, ele é vegano e liberado, tá? Agora aqui não vem dizendo quais são os componentes que tem nele Enfim, não vem falando aqui, porque geralmente vem, né? Na frente do creme, o que é que tem na composição dele Se tem óleos, enfim, o que é que tem, né? Se tem alguma coisa natural, aqui não vem especificando nada Eu já fiquei meio perdida, né? Eu só sei que, aqui vem dizendo que é dois em um, creme pra pentear e creme de hidratação E... só tô entendendo isso mesmo Para um cabelo cheio de vida, lindo e super hidratado Então a única coisa que ele promete aqui é a hidratação no cabelo, né? Então vamos lá, hoje eu vou usar como finalização, tá? Não vou usar como hidratação Meu cabelo não está desembaraçado Então eu vou pegar aqui uma quantidade, vamos ver aqui, né? Ó, ainda não abri, tô abrindo ele junto com vocês Ele tem um cheirinho bem fraquinho, quase não tem cheiro, aquele cheirinho de creme bem, bem fraquinho Com certeza não é um creme que fica o cheiro no cabelo E a consistência dele é assim Ele é ralinho, não tão ralo, mas ele é Vocês viram, né? Que ele desceu facilmente pra tampa O cheiro dele é gostosinho E agora eu vou pegar uma quantidadezinha boa, ó Aqui, pra desembaraçar o meu cabelo todo E depois eu vou finalizar do mesmo jeito que eu sempre finalizo Eu aplicando assim no meu cabelo, eu já sinto meu cabelo macio Ele é aquele creme que deixa o cabelo bem molinho, sabe? Meio que desmaiado Assim que eu apliquei eu já senti De verdade Ó, e o meu cabelo tava muito duro, eu não desembaracei ele E eu já senti como se meu cabelo tivesse dado uma desmaiada, sabe como é? Aí pronto, já apliquei aqui uma quantidade e agora eu vou desembarassar meu cabelo Meu cabelo tava bastante, bastante embarassado, de verdade E assim, eu senti que é um creme fácil, sabe? A aplicação dele é muito fácil Eu senti que automaticamente, assim que eu coloquei Que é tanto cabelo, minha gente Assim que eu coloquei no meu cabelo, eu já senti bem macio Meu cabelo super macio Meio que desmaiado E ele facilitou bastante no desembarasse do meu cabelo Agora sim, eu vou aplicando, né? De mecha por mecha no meu cabelo Deixa eu soltar aqui Agora eu vou separar o meu cabelo e vou passar o creme por partes Meu cabelo tá bem desmaiado mesmo Muito desmaiado Agora eu vou pegar aqui, ó A quantidade Ele é um creme bem fininho, sabe? Bem rolinho É muito gostoso de aplicar no cabelo Muito gostoso mesmo E eu tô aplicando uma quantidade boa, sabe? Pega mais um pouquinho Aquela fitagem básica com a escova Nada muito estruturado Só o básico mesmo E vou fazendo isso em todo o meu cabelo Eu vou acelerar com certeza Senão o vídeo vai ficar imenso E quando eu finalizar todo o meu cabelo Eu volto pra mostrar pra vocês E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pelo que eu tô vendo, meu cabelo vai ficar definido. Talvez não fique. Eu só não gostei muito desse creme. Pelo menos até agora. Só porque... Vou pegar até mais um pouquinho de creme. Só porque não vem dizendo o que é que tem na composição dele. Pelo menos se tiver, eu não sei, né? Porque... Falei gritando agora. Às vezes eu grito, minha gente. Se tiver alguma coisa, eu não sei. Porque pelo que eu vi aqui, eu não achei. Então, realmente, eu não achei. É onde é que vem dizendo, né? O que é que tem na composição dele. Eu acho que deve ter olhos, né? Como é pra cabelo cacheado. Na aplicação, eu sinto. Como se tivesse óleo. Mas eu não sei dizer, sabe? De certeza. O que é que tem. Minha gente, sério. Como tá massa no cabelo. Eu acho que vai dar muito certo. Agora eu vou esperar o meu cabelo secar. E venho trazer o resultado pra vocês. Eu já tô gostando. Já assim, a gente conhece, né? O que dá certo no nosso cabelo e o que não dá. Então, pode ser que me decepcione. Mas, olhando assim, aparentemente, parece que vai dar muito certo. Parece que vai dar muito certo no meu cabelo. Eu fiz dedo liso aqui nessa parte da frente. Só na parte da frente mesmo. E o resto, eu fiz uma fritagem bem básica. Com a escova, como vocês viram aí, né? Agora vamos esperar. Daqui a pouco eu volto com o resultado pra vocês. Vim trazer o resultado do meu cabelo pra vocês. Minhas borboletinhas. E eu estou surpreendida. Sinceramente, eu não esperava tanto, né? Desse creme. Olha como meu cabelo ficou perfeito. Super brilhoso. Muito definido, né? Muito definido mesmo. Eu espero que esteja dando pra vocês verem essa definição. Porém, o meu cabelo ficou muito grudadinho um no outro. Não ficou aqueles cachinhos bem soltinhos, sabe? Ficou mais grudadinho. Tem alguns cremes que eu uso e meu cabelo fica bem soltinho, ó. Esse daqui não. Apesar dele ter deixado meu cabelo super definido, ele não encolheu muito o meu cabelo. Tá vendo? Eu gostei bastante. Porque meu cabelo ficou definido e não encolheu tanto, né? Porque o meu cabelo é grande e tem creme que eu uso e meu cabelo vem bater aqui. Também não é tão grande não, mas cacheadas vão me entender. Gostei do brilho. Uma coisa que eu senti também é sentir meu cabelo muito macio. Esse creme me lembrou bastante os cremes da Scala, sabe? Eu acho que se você se dá bem com a Scala, com certeza você vai se dar muito bem com esse creme. Ó, minha gente, que definição maravilhosa, sério. E esse brilho. Tô completamente apaixonada. E ele tá um pouquinho durinho, aquele aspecto de durinho, mas bem levinho, sabe? Não tá bem duro, sabe? Porque não tem creme que a gente usa e o cabelo fica bem durinho mesmo, né? Ele tá durinho, mas é bem levemente. E aí, vocês gostaram do resultado? Eu gostei bastante. Tô completamente apaixonada. Minha gente, olha essa definição, sério, surreal. Muito definido. Olha isso. Que incrível, né? Um creme de R$10. Foi R$10,99, se não me engano. Olha pra isso. Graças a Deus que meu cabelo se dá com creme baratinho, viu? Sério mesmo. Olha que lindo. Perfeito, minha gente. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, tá certo? Pra me incentivar a gravar mais vídeos como esses. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau! Tchau!